Nós estamos aqui no Palácio do Planalto, onde aconteceu a solenidade do lançamento do Plano Sáfra e a boa notícia para a agricultura familiar e gestionista que se dentro da Dilma acaba de assinar aí o decreto regulamentando a Anatel e com uma grande alegria ela vai ficar dentro do MDA. O que significa isso, Manuel Saraiva, que é o nosso coordenador-geral da Fazenda, Anatel, dentro do MDA? A nossa consideração, o anúncio definitivo da APR que está vinculada ao Ministério do Plano Sáfra é a consolidação do projeto político que realmente não tem que estar. Quem trabalha com a agricultura familiar é o MDA. Quem trabalha com a agricultura familiar é o Ministério do Plano Sáfra. Nada mais justo, nada mais coerente do que a Anatel, ela fez também o ministério do Plano Sáfra para proporcionar e agilizar este serviço e não estabelecer-se ao Ministério do Plano Sáfra. E Carlos, foi uma vitória dos instituiças a Anatel ficar dentro do MDA? Com certeza, eu acho que nesse período aí do desmonte da extensão rural, desde os anos 90 para cá, esse foi um passo fundamental na consertação desse processo. E acho que fico muito feliz, tenho certeza que todos os instituições do Brasil estão felizes porque estamos retomando o nosso exercício fraterno que era tão esperado desde o desmonte da década de nós. Muito obrigado e está aqui uma grande vitória em todas as instituições do Brasil. Esperamos agora que esse recurso chegue nos Estados e os Estados também adotem esta política, não adotem a politicagem, façam concurso público, que nós estamos atendendo com qualidade e quantidade a agricultura familiar.